Você chegou a terminar a escola? Terminei. Terminou. Terminei mais velho, mas eu terminei. Ensino mês? Quantos anos? 19. Formei. Ah, tá suave. Porra, Gabriela tá ligado. Foi você, ele ainda terminou. Gabriela tá ligado, minha avó falando da formatura. Ah, o Vitor tava lá de chinelo. Eu esqueci. Você viu chinelo? Eu esqueci, mano, que era o dia, tá ligado? Tava de beck de chinelo, mano. Esqueci de cortar o cabelo. Ficava só com o bagulho assim, tá ligado? Ficava só com aquele bagulho. E tinha que fazer um texto, eu não fiz, eu esqueci. Fiz na hora. Desenrolou? Desenrolei, freestyle. Fiz uma busca, cara. Freestyle, paz. Foi, meu? Meus amigos choram, minha mãe. Caralho, não fui formando escuro. E o moleque fala liguei essa formada aí? Mano, eu já pensei em fazer psicologia. Eu gosto. A Gabriela fica entrando na mente dos outros, porque ela faz psicologia. Tá ligado? Ah, é? A gente não é influenciada pra isso. Não, não me dá influência nenhuma. Ela é um saco de cocô. É uma aça. É da hora, eu acho da hora. Psicologia. As ideias aprofundadas. Medicina, eu acho da hora também. Mas fez em fazer ainda? Mas não, mano. Já pensou? Não, mas hoje eu farei a faculdade que, caso eu fizesse, que eu acrescentasse no meu trampo, tipo, eu farei a produção musical, a teoria musical, uns bagulhinhos. Pode crer. Mas relacionada à música, sim, tá ligado? Querendo ou não, mano, a gente pode falar que odeia música, mas aí não consegue viver isso aí. Qual o nome?